O que a gente faz e o que a gente espera, pelo menos a nossa concentração é em cima do que nós vamos fazer no jogo. De como a gente vai orientar os nossos jogadores para trabalhar no jogo em cima daquilo que a gente já viu do adversário. E a expectativa nossa é sempre positiva, que os jogadores possam entrar dentro de campo. E a preocupação nossa é essa, e de poder fazer o seu melhor. E nós, e eu como treinador, eu tenho que dar essa condição a eles. Essa é uma preocupação que eu acho que passa na cabeça de todos os treinadores. É tentar fazer o máximo para os jogadores poderem desempenhar dentro de campo uma boa função e fazer um grande jogo. Esse é o maior pensamento nosso, é o maior objetivo nosso como treinador. E mesmo assim, às vezes isso não acontece. Você propõe, você coloca e às vezes as coisas não saem do jeito que você quer, do jeito que você pretende. Isso não é só da minha cabeça, mas às vezes do jogador também. Às vezes o jogador entra querendo fazer muita coisa e de repente não sai do como ele quer. Então há uma preocupação, há uma concentração nossa em cima disso. De como você vai orientar os jogadores com simplicidade para eles entenderem aquilo que tem que se fazer dentro de campo. E tentar executar da melhor maneira possível. Então esse, acho que é o maior desafio de todo treinador. É tentar tirar o máximo de cada atleta para que ele possa fazer bem a sua função dentro de campo. Então por isso que às vezes a gente fica um pouco mais pensativo, mas sempre a gente quebra um pouco na descontração, na conversa. De repente numa brincadeira ou outra, com membros da comissão técnica mesmo, a gente sempre está conversando. E isso é muito bom para dar uma... sair um pouquinho do ar. Mas a concentração é total, todos os dias a gente está... a gente está vivendo, respirando o Botafogo. Isso é muito legal e é mais ou menos isso que a gente procura fazer. E essa semana então está sendo bastante delicada, porque a concentração está muito grande. Vica, tática e tecnicamente a gente sabe que depende efetivamente do trabalho, do esforço e do desenvolvimento de cada um. Mas como é lidar com uma situação com duas opções extremas? Pode não ter amanhã ou o amanhã ser um passo enorme rumo a um acesso para uma série B de campeonato brasileiro. Essa parte emocional, psicológica, essa carga de responsabilidade, olhando a distância, me parece que seja a tarefa mais árdua, não é? A ser tratada principalmente por você e sua comissão técnica. É, são situações que a gente, de repente, já viveu em algumas situações, mas nada é igual como uma situação que estamos nos encontrando agora. O primeiro ponto que a gente procura sempre passar para os jogadores é que nada, de nada vai adiantar se a gente não fizer o nosso trabalho aqui, buscar a vitória, se acontecerem depois da rodada os outros resultados. Então, é mais ou menos em cima daquilo que eu falei pós uma derrota contra o Tom Benz. Vamos esperar a rodada acabar para ver se nós vamos ter condições, chances matemáticas ou não de ainda brigar por uma classificação. Poderíamos estar essa semana só para cumprir a tabela, mas felizmente, ainda, volto a dizer, com todos os nossos erros, tropeços, o Botafogo ainda tem uma chance. E é uma chance que pode acontecer. Não é nada de absurdo você vencer o jogo aqui, o Macaé venceu o seu jogo, que é um time que precisa ganhar, de repente, para não cair. Os jogos vão ser todos no mesmo horário. Então, não adianta a gente estar concentrado lá. A quanto está lá? Não. Nós temos que fazer o nosso resultado e esperar os acontecimentos. Vai acabar mais ou menos tudo no mesmo horário e vamos ver o que acontece. Agora, a confiança é muito grande. Do nosso time fazer um grande jogo, buscar a nossa vitória e com essa vitória conseguir a classificação. Porque, nos outros jogos, tudo pode acontecer. Mas a confiança é de que a gente, conseguindo a nossa vitória, nós vamos dar um grande passo rumo à classificação. Que é lógico que, se não vencer, empatar ou perder, a gente está fora. Mas precisamos da nossa vitória. Então, é em cima disso que a gente está trabalhando. Não estou comentando muito com os jogadores dos outros jogos. Porque nós precisamos fazer a nossa bem feita aqui. Nós não conseguimos ainda, sob o meu comando, não conseguimos. Fizemos um belíssimo jogo contra o Tupi. Acho que não foi um mau jogo. Foi um péssimo resultado, mas não foi um mau jogo contra o Tombense. Mas, nesse jogo, a gente tem que voltar a jogar bem e vencer. Acho que, você vencendo, você vai dar um grande passo para uma classificação. E eu acredito na classificação, vencendo o jogo. Eu acho que ainda, lógico, vamos depender de outros resultados. Mas, eu acredito que, com a nossa vitória, a gente está classificado. Vicka, bom dia. Tem a impressão que o torcedor botafoguense, de uma maneira geral, é otimista. Mas, esse otimismo também cai de acordo com os resultados. São cinco resultados já, digamos, negativos. Teve um empate no meio. Por que o torcedor do Botafogo deve vir amanhã e acreditar que o time, amanhã, vai conseguir um resultado diferente desses últimos cinco jogos? É, é uma coisa simples. O torcedor está acreditando sempre. Ele acreditou lá atrás, na primeira derrota, desses maus resultados. Ele acreditou, ele veio na segunda, ele veio no terceiro, ele veio no quarto jogo. Ele foi no quinto, entendeu? O torcedor é fiel. Ele é apaixonado pelo clube. Ele vai, ele viaja quase mil quilômetros, dois mil e de volta. Sofre. Tem momentos de alegrias também. Eu acho que é por isso, é pela paixão ao clube que o torcedor ainda acredita. E o torcedor é inteligente, pô. Ele deve estar pensando como a gente. Há uma chance matemática ainda. Por que não acreditar? Ele está acreditando sempre. E eu acho que esse é um dos motivos. A matemática. Por isso que ele vai acreditar. Ele acredita. A matemática está ainda dando uma chance para a gente. Dependendo, lógico, desse outro resultado. E pela paixão ao clube, pô. Eu acho que o Botafogo está acima de todos nós. E nós temos que fazer por onde, né? Representar bem esses torcedores e o clube dentro de campo. Representar bem mais uma vez é jogar bem. E buscar os 90 minutos da nossa vitória, pô. Tomara que amanhã a gente possa sair muito mais alegre do que saímos nesses jogos aí. Porque foi uma tristeza muito grande. Eu digo assim, o que o Botafogo, você, o elenco, está fazendo para o torcedor acreditar? O time, o otimismo caindo. É, ele vem caindo e foi comentado que no jogo contra o Tupi o time teve uma melhora significativa. Jogando fora de casa, foi um time que propôs o jogo, jogou de uma maneira diferente, mas não conseguiu. E o trabalho da semana. Eu acho que o trabalho da semana, os jogadores fizeram bons trabalhos. E em cima desse bom trabalho, a confiança que estão os jogadores, todos, bastante confiantes. Eu acho que isso já é um ponto para o torcedor acreditar. Os jogadores, primeiro, têm que acreditar. Porque não adianta a gente acreditar, o torcedor acreditar e os jogadores não. Mas eles estão dispostos. O torcedor pode ter certeza que a disposição não vai faltar, a entrega não vai faltar nesse jogo. Se esse é um motivo, o torcedor pode vir a campo, porque vai ver um time do nível que teve aquele contra o Tupi, mas saindo com um resultado positivo. Eu acho que é o que nós vamos propor para esse jogo. É jogar de uma maneira bem parecida, se for até melhor possível. Mas o torcedor pode ter essa esperança, sim, de ver um time jogando para cima em busca da vitória. E é o que nós vamos fazer. Com todas as forças nossas, acreditar sempre. Mas acreditar no nosso jogo. Não adianta a gente ficar acreditando nos outros resultados, só não. Vica, no primeiro turno, o Botafogo tinha ali Rodrigo Tizen, Murilo e Matheus Cancian. Fez 14 pontos no segundo turno e o Rodrigo Tizen não jogou mais. A última partida dele foi contra o Ipiranga de Erechim. Estavam empatando no finalzinho do jogo, gol do Mário lá. Você pretende agora voltar com o Rodrigo Tizen no meio campo, fazendo ali com o Carlos Henrique. Você acredita que isso também vai dar uma maior consistência no meio campo e o Botafogo poderá obter o melhor resultado? É, a expectativa é essa. É de o time jogar bem também com o Rodrigo. Se não fosse o Rodrigo um outro jogador, a expectativa era de fazer um time bem competitivo. E o Rodrigo está voltando, teve uma lesão, veio cuidando, está cuidando ainda. E a gente confia nesse atleta. Ele precisou de passar por um tempo aí, de um período de readaptação, principalmente no estado físico, clínico. Não foi tão simples assim a lesão dele. Mas é um jogador que vem se entregando muito nos trabalhos, nos treinamentos. É um líder positivo do time também. E por isso que foi essa opção por ele. É um jogador que, como você disse, vinha atuando, vinha muito bem dentro da equipe. E é uma maneira muito parecida do que vinha jogando. Então, não tem muita mudança na maneira do time jogar. Muda um pouco um jogador pelo outro, uma característica ou outra. Mas a maneira de jogar, espero que seja a mesma que a gente fez contra o Tupi. Um volume de jogo bastante forte, mesmo com características um pouco diferentes de alguns jogadores. Vika, bom dia. Em relação ao adversário, o Ipiranga vem aqui também com chances de classificação. Até maiores do que a do Botafogo. E ontem o Vitinho veio aqui e falou em cuidados. O Botafogo tem que tomar cuidado para não se atirar e acabar ficando aí com a defesa em aberta. Como é que foi também esse trabalho para tomar esse cuidado? Porque do outro lado também vem um time que tem chances de classificação. É, é o que nós conversamos na semana, no nosso trabalho. Nós vamos ter um cuidado ofensivo, da liberdade para os jogadores na parte ofensiva. Mas ter muita responsabilidade no sistema defensivo. Nós não descuidamos do trabalho defensivo também. Então, nós vamos ter que ter esse cuidado sim. Isso é dentro do grupo todo, já está sabendo disso. O Vitinho também, tanto é que colocou para vocês. Porque é um time que tem jogadores rápidos, jogadores que marcam muito forte, tendo em vista a campanha deles fora de casa. É um time que sabe jogar fora de casa, sabe se fechar, mas sabe atacar também. Então, é um time que joga muito compacto. Nós vamos ter que tomar nossos cuidados. É quando o time estiver jogando, o nosso encaixe de marcação já vai estar sem bola aqui atrás. Todo mundo atento, orientando, já encostar, não dar espaço, para que eles possam criar os contra-ataques. E lógico, se você cair nas armadilhas que o adversário vem, ele vem fechado por dentro. Se você for forçar muito o jogo por dentro, só na bola curta, aí você vai propor muito contra-ataque. Se você jogar mais por fora do campo, você evita esse tipo de contra-ataque. E nós estamos sabendo muitas coisas do adversário. Passamos para os jogadores, a orientação, está todo mundo orientado, sabendo o que mais ou menos vamos enfrentar. É tomar os cuidados. 90 minutos, um jogo de futebol faz parte do sistema defensivo e do sistema ofensivo. No sistema defensivo, nós temos que estar bem concentrados, bem atentos, para não bobearmos e ser surpreendidos aqui dentro. Partindo desse princípio, a parte ofensiva, jogar com criatividade, jogar com confiança, ir para cima na jogada individual, quando der para fazer, para buscar furar esse bloqueio, porque eles vão vir com um bloqueio forte. Mas o resultado positivo também interessa a eles. Mas a proposta de jogo deles, eu imagino que seja essa. Vão nos atacar, lógico, eles vão procurar o gol. Aí nós vamos ter que estar preparados e estamos preparados também para marcá-los. Isso aí é o básico do futebol. Vika, para encerrar da minha parte, até um tom um pouco mais leve, a gente sabe que para uma partida assim, vocês trabalham duro dentro de campo, treinam bastante para o jogo, mas a gente sabe também que tem muita gente que tem ali as suas superstições, suas orações, se apegam com a fé, tanto o torcedor quanto às vezes o jogador também. E a gente percebe que nos últimos cinco jogos, desde o São Bento até então, o Botafogo vem numa situação difícil, mas sempre tem um resultado ou outro que ajuda e o Botafogo continua nessa luta, nessa briga. Por isso chega a última rodada da fase de classificação com chances. Você acha que, acredita e acha que os deuses do futebol estão a favor do Botafogo? Nós comentamos sobre isso também. Eu não sei o que estão nos reservando para o futuro, mas são coincidências. O time vem de 15 pontos, faz um ponto. Pô, dificilmente um time com tantos maus resultados continua sempre tendo chance de uma classificação. Então, quer dizer, está batendo na nossa porta, ó, estou te dando uma oportunidade, você tem que aproveitar. Ó, estou te dando mais uma, não aproveita, estou te dando mais uma. Pô, é a sexta. Eu acho que deu para já calejar, né? Então, jogadores, nós temos que aproveitar ainda que tenha essa oportunidade, volto a dizer. Porque está batendo na nossa porta, está oferecendo essa oportunidade e a gente não está sabendo aproveitar. Então, vamos aproveitar. Quem sabe, né? Vamos acreditar nisso. Tem coisas boas aí, reservadas aí para o futuro. A minha última, Vika, eu queria saber a temperatura do jogo de amanhã. O Botafogo tem que propor o jogo por questões, questões óbvias. Mas, que nível é essa propositura? É um morno equilibrado, com paciência, com sabedoria? Ou é um quente pegando fogo, com perdão do trocadilho, botando fogo no jogo e partindo para buscar o resultado já desde a primeira pista? É, o que eu posso dizer é a postura, para simplificar bem tudo isso que você falou, é uma postura bem parecida com o jogo do Tupi. Primeiro ponto é você propor o jogo. Segundo ponto é você propor o jogo, mas não oferecer o adversário, né? Contra ataques, jogadas, erros infantis. O jogo do Tupi foi muito bem equilibrado, né? Você vê que houve um vacilo, praticamente. Mas, nesse jogo, não pode ter nenhum. Volto a dizer, então, já para vocês, que eu falo isso para os jogadores, mais uma vez, é tolerância zero para erro. Decisão de campeonato tem que ser assim. E é decisão. Não só para nós. Muitos clubes, nessa última rodada, muitos estão em um sistema parecido com o nosso, em uma situação parecida, né? Muitos brigando por uma classificação, muitos brigando para não cair. Quer dizer, pô, nas duas chaves isso. Está todo mundo aí, correndo em busca do seu resultado. Você pode ver que, dificilmente, você vê um jogo tranquilo. Ah, esse jogo não vale nada na competição. Se tiver um ou dois. Eu nem prestei atenção nessa tabela. Mas acho que não tem nenhum jogo tranquilo. Sempre tem um jogo valendo alguma coisa. Uma briga para não cair. Então, é nesse espírito que a gente vai para campo. Nessa temperatura. Temperatura decisiva. Temperatura de decisão. Uma postura agressiva na parte ofensiva. Mas uma postura bem aguerrida no sistema de marcação para não ser surpreendido aqui dentro, como a gente já foi em outras ocasiões. E mais recente no meu comando, contra o Tupi, que a gente saiu muito decepcionado com o resultado. E não com o futebol apresentado. Fica, até aproveitando essa pergunta, você já falou com os jogadores a respeito de, de repente, construir um salto de gols também? Por exemplo, o Botafogo faz 1x0 no primeiro tempo. Existem duas possibilidades de resultados. Ou uma derrota do Tom Benz, ou um placar dilatado com a vitória do São Bento sobre o Volta Redonda. Você já falou com os jogadores a respeito disso? Ou você está trabalhando esse placar dilatado, de repente, na sua cabeça, e vai passar no decorrer do jogo? Porque a gente sabe que é diferente você poder ganhar de 1x0, você não se expor tanto, ou você ganhar de 1x0 e continuar jogando em cima do adversário. Você já tem isso desenhado? Já passou alguma coisa para eles? Não. Diretamente não passei os jogadores de saldo de gol, nada. Nós estamos trabalhando em cima primeiro de uma vitória. Esse é o passo. A ideia é essa. Vamos trabalhar e tentar construir uma vitória no jogo. Esse é um ponto. Já está difícil de conseguir a vitória. São cinco jogos. Então, uma coisa de cada vez. Vamos tentar já impor um ritmo forte, buscar o nosso gol. Saindo o primeiro gol, não vamos nos contentar com o primeiro só e achar que já ganhou o jogo. Ficar todo mundo lá atrás, chamar o time para frente, ficar sendo pressionado. Não. Vamos continuar jogando em uma certa intensidade para, de repente, buscar o segundo. As coisas têm que ocorrer em cima de resultado. Se for uma necessidade de fazer muitos gols, tem que acontecer naturalmente também. Porque nós vamos enfrentar um adversário que está buscando também um resultado por uma classificação. Então, vamos supor, de repente, eu imagino um jogo. Estamos vencendo por 1x0, de nada interessa esse resultado para eles aqui. Eles vão sair para o jogo. Você pode tirar proveito deles saindo para o jogo, dando mais oportunidade de espaço. Ou, de repente, você ficar tudo atrás sem sair muito e tomando pressão. Então, são coisas perigosas durante o jogo. Mas a coisa tem que acontecer naturalmente. Durante o jogo, lógico, ganhando o jogo de 1x0, tomara que a gente faça o segundo para dar uma certa tranquilidade, aí sim você pode trabalhar, dependendo já, escutando, vendo alguns resultados. Você tendo só uma oportunidade de ter que classificar por saldo de gols, aí você tem que ter uma estratégia um pouco mais atirada. Mas essa estratégia é você colocar não só mais jogadores na parte ofensiva, mas fazer com que essa bola chegue na parte ofensiva com uma certa qualidade. Porque não adianta a gente encher de jogador dentro da área, zagueiro, todo mundo, goleiro, e ficar metendo bola alta. Só isso não vai fazer com que você vence o jogo. Eu acho que tem que ter uma organização o jogo todo. Se você tiver que fazer um resultado dilatado, um resultado elástico, você tem que trabalhar bem essa bola com qualidade e sem desespero. Então, o primeiro ponto nosso é buscar a nossa vitória. Eu acho, lógico, a gente não pode abrir mão disso, tem duas chances de classificação, dois resultados que nos interessam. Mas, eu creio em uma vitória nossa. Acho que a gente vencer, de repente, no nosso pensamento, deve ser o suficiente para uma classificação. Ô, Vica, uma pergunta, não sei se boba, mas, enfim, o Botafogo já viveu situações parecidas como essa, para não cair ou para classificar. 2012, contra o Guarani, que o Botafogo teve outros resultados para permanecer na primeira divisão. E os treinadores da época não pediram para não anunciar os resultados que aconteciam nas outras partidas, o sistema de som do estádio. Torcedor, lógico, fica sabendo através do radinho da internet. Você também vai fazer esse pedido para que os torcedores não fiquem sabendo dos outros resultados, os jogadores não fiquem sabendo dos resultados durante a partida para que isso não pire ou você não liga para isso? Não, isso aí não vai interferir em nada. Eu posso te garantir que durante o jogo, segundo tempo, os jogadores que estiverem lá dentro e de repente vão vir beber uma água, eles vão querer saber o resultado do jogo. Então, e às vezes é bom você passar. Você pode passar para uma tranquilidade, você pode passar para o jogador acelerar mais o jogo, você pode passar para, ó, calma, nessa hora da calma. Então, eu acho que isso é normal. O jogador dentro de campo vai ficar sabendo. então não tem, se for dar anúncio não, no pessoal do estádio, porque eles vão estar sabendo, eles vão perguntar para a gente ali e a gente tem que passar para o jogador. É mais uma informação para eles, né? E eu acho que isso aí de repente de um lado é até positivo. Eu não vejo nada contra não. Porque... Aí não anuncia, mas não vai ter. não, por que ruim? De repente há um alerta. Ó, aí já não é só esse resultado. Aí tem um outro que também interessa. Aí cai naquilo que você perguntou. Ah, vai precisar fazer um resultado mais elástico. Né? Mas é lógico, tudo que se for em termos de resultado negativo para... atrapalha um pouco, mas não tem como você... Eles vão ficar sabendo. Acho que o importante e que o jogador vai ter que estar, e eu estou conversando isso com eles, nós temos que estar convictos de que nós vamos entrar em campo para fazer aquela coisa certa para vencer o jogo. Esse é um ponto principal. E no final do jogo a gente vê se a gente conseguiu a classificação ou não. Se a gente vai ser merecedor dessa classificação ou não. Porque nós temos outros adversários porque estão lutando, estão tentando na mesma situação nossa. Então eu vejo o futebol assim. Se ainda com o resultado derem mais uma oportunidade para a gente, estão batendo na nossa porta e ainda a gente ter essa chance de disputar esse mata-mata, aí é que a gente pode escrever, tem coisas boas lá pela frente. Só botando a pergunta para você não ter fechado. Não, não. Vica, como várias situações podem ocorrer durante a partida, por exemplo, o Macaé pode estar perdendo, de repente pode virar o jogo e a torcida do Botafogo também no estádio vai estar sabendo os resultados. O que você pede e espera para o torcedor também para que não deixe o time do Botafogo intranquilo durante a partida? É lógico que é difícil você entrar na cabeça e no sentimento de cada torcedor, é muito difícil. mas o resultado às vezes ele se transforma em frações de segundo. De repente aos 45 de segundo tempo, muita gente pode pensar que já está classificado, já está dentro, de repente tem 3, 5 de acréscimo, você pode ter surpresa nesse final de jogo. Às vezes a gente começa a prever uma coisa ruim antes da hora. nós temos 90 e poucos minutos sempre com acréscimo para definir uma classificação primeiro com o nosso resultado e tudo pode acontecer nos outros resultados. Até um time está perdendo até os 40 e de repente fazer uma virada em 10 minutos. Então, não adianta a gente sofrer antes da hora. Então, o que a gente pede, lógico que é difícil você entrar na cabeça no sentimento de cada um, mas vamos incentivar primeiro o nosso time em busca da vitória. Não adianta a gente ficar lamentando porque o outro está vencendo ou está perdendo. Não. Vamos apoiar o nosso time em busca da vitória e ter a paciência e ter a guardar o final de todos os jogos, porque tudo pode acontecer e está acontecendo muito. O Botafogo já venceu o jogo no final de partida, nos últimos minutos, já cedeu o empate no último minuto, já perdeu o jogo, já venceu, quer dizer, tudo pode acontecer dentro do futebol. Você não pode jogar toalha antes da hora, pode desanimar, eu tive uma situação muito parecida nesse trabalho que eu fiz no 15, uma situação delicada, lógico, que só dependia do nosso resultado, era uma vitória contra a portuguesa. Pô, cinco minutos no segundo tempo, um a zero para a portuguesa dentro da nossa casa. Pô, como é que vira esse jogo? O empate não servia. Pô, você fez uma torcida junto, empatamos o jogo, pô, aos 46 do segundo tempo, todo mundo já chorando, desanimado, mas a torcida em cima gritando, gritando, acreditando, pô, o nosso zagueiro foi lá, fez um belíssimo gol de cabeça, viramos o jogo e livramos do rebaixamento. Então, era uma situação delicada também. Isso mostra que as coisas podem se resumir também nos finais de partida. Então, vamos acreditar sempre do lado positivo, pô, até o final do jogo, até o final da rodada, acabou todos os jogos, aí nós vamos ver, não vamos desanimar antes da hora não. A nossa parte é não desanimar antes, é não entregar os pontos antes, não jogar toalha, é um conselho e um pedido que eu faço, torcedor, acreditem, até o final, tudo pode acontecer nessa rodada e nós vamos tentar fazer o máximo dentro de campo, mais uma vez eu posso garantir, luta não vai faltar, empenho não vai faltar de todo mundo, eles vão se dedicar muito em busca dessa vitória. E aí Obrigado.